Recentemente com essa polêmica que a gente tem tido aí em relação ao Stellar Blade, né, ao molde da personagem, eu estava aqui pensando, né, qual que são ali as polêmicas mais inúteis dos jogos, nesse naipe, assim, algo que a galera reclamou e que é bem inútil na minha opinião. E eu decidi fazer esse vídeo então, inclusive eu pedi ajuda pra uma galerinha lá no meu Insta, se você não me segue, me sigam lá, né, e a galerinha me auxiliou em relembrar algumas polêmicas que são um tanto idiotas até demais, então eu vou colocar o print dessa galera aí na tela, conforme a gente for falando. Mas antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça, né, deixa aquele seu like aí pra você ajudar a gente, se inscreve aí no canal e vamos comentar dessas polêmicas inúteis nos jogos. Eu lembro que na época que lançou o Far Cry 6, a gente tinha dentro do jogo a famigerada rinha de galo dentro do jogo, pois é, era possível no estilo daqueles jogos de luta mesmo, você fazer uma espécie de minigame onde você colocava os galos ali pra afaitar mesmo, na alegria. Essa mecânica foi engraçada e foi bastante comentada pela galera porque ela era de fato cômica, era engraçado, aquilo ali era uma opção ali um tanto curiosa, inclusive já tinha pessoas falando se um dia existiria um jogo desse tipo, né, e aí eles foram e implementaram a briguitia de galos ali, né, dentro do Far Cry 6. Só que isso gerou uma polêmica, principalmente naquela redezinha do X, lá, onde o negócio sempre sai da realidade, né, você sabe que muitas coisas que acontecem ali não aconteceriam na vida real porque aquilo ali é um paralelo do mundo. E aí a galera começou a criticar a Ubisoft por ter colocado isso daí dentro do jogo, né, a PETA ali, que é uma agência lá de proteção dos animais, eu não sei, criticou isso, mas a PETA não dá pra levar muito a sério porque eles já criticaram o Mario por fato de você poder pular em bichos, então, né, não dá pra levar muito a sério, mas aí eles brigaram por causa disso, né, em relação a esta briga e muita gente falando, ah, isso daí é uma coisa ruim, uma coisa ilegal, uma coisa que induz as pessoas. Pessoas a gostarem disso, né, o que cai na contradição porque a gente sabe que jogos ali com teor mais, por exemplo, violentos de la vida, né, eles não deixam a pessoa assim, a gente sabe disso, né, então, por que um jogo com a briga de galitos vai fazer você no dia seguinte querer apostar isso na vida real? Isso não faz o menor sentido, mas deu uma espécie de bafafá na internet mega inútil e depois esse assunto acabou aí e continuou lá, né, era bem divertido, era bem engraçado, né, e foram reclamações. Mas aí, atuam por parte da comunidade na época. Eu lembrei disso aqui também, né, graças aí um inscrito que comentou aqui pra gente na época dos visuais da Eloy, né, quando foi revelado Horizon Forbidden West, a gente pôde ver o visual da Eloy e ela ficou com o rosto um pouquinho mais cheinho ali, a personagem ainda é bem bonita, na minha opinião, mas ela ficou com o rosto um pouquinho mais redondinho aí. A galera fez até alguns memes ali, foi um negócio até engraçado e tal, mas eu lembro que a galera começou a reclamar falando que a Eloy tinha barba, vocês lembram disso, cara? Isso porque os detalhes do rosto da personagem, acho que era no modo foto, era tão, assim, bem detalhado mesmo, né, porque Horizon tem gráficos lindos até hoje e que você conseguia ver aqueles pelinhos faciais que qualquer ser humano tem. Minha filha de 4 anos tem pelinhos faciais, né, e a galera ficou criticando, falando que a Eloy na época ela tinha barba, cara, eu lembro que foi meio zoeiro isso, né, e a galera começou a zoar, e esse pessoal falou, pô, vocês nunca viram uma mulher de perto então, porque isso é a coisa mais natural do mundo, todas as pessoas tem pelinhos, aqueles pelinhos bem fininhos, faciais ali, né, no rosto, até eu tenho barba, eu devo ter esses pelinhos fininhos aí, em pedaços do corpo onde não nascem pelos mesmo, aqueles pelos grossos, né. E aí a galera ficou reclamando disso, mas ficou zoando isso também na época, é ao mesmo tempo, né, mas que gasto de energia pra reclamar de um negócio desse, né, velho, é bizonho. E esse aqui foi muito comentado, e esse aqui eu já estava planejando colocar, porque a galera comentou bastante, que era polêmica de jogar de mago no Elder Ring, cara. Junta isso com a reclamação do modo easy, que é também boba na minha opinião, mas pior que isso, era a galera que reclamava por você jogar de mago. Isso porque, né, o Elder Ring, o mago, ela é uma classe que te dá deveras aí, ajudas, né, é um modo, muita gente chama do modo easy você jogar de mago. Isso funciona em muitos shows também, né, no Demon's Souls você começar com a classe de Royal, que é mago, é muito forte, é muito bom. E aqui também, né, no Elder Ring também, e o Alanzoca jogou a gameplay dele toda de mago, inclusive eu estava rindo porque ele tentou jogar de mago Dragon's Dogma também, e o mago lá é bem ruimzinho, na minha opinião, mas no Elder Ring o mago funciona muito bem. Em alguns casos, exceções, alguns chefes, requer um pouco mais de malemolência, em todo caso, mas em muitos casos, pra você atrair inimigos, derrotar inimigos à distância, o mago é muito bom, ele facilita um pouco o jogo mesmo, né, tem umas builds boas, e a galera começou a reclamar, começou a reclamar do Alanzoca, e começou a ter gente, cara, na internet que falava que, cara, você jogar de mago, você não tá jogando o Elder Ring de verdade. E isso daqui é muito tosco, porque tá lá no jogo, ou é pra você jogar, é uma das opções, é uma das formas como o jogo foi feito, né, que é te dar opções. E muita gente começou a criticar, como se a pessoa não pudesse jogar de mago, porque era muito fácil, então ela não tava jogando o jogo direito. Né, polêmica muito boba. Hoje em dia, isso acontece, mas não é mais com os maguinhos, e sim com a galera que usa a build do sangramento. Eu tô ligado, eu já cansei de ver pessoas postando, olha, derrotei a Malena, derrotei não sei o que, e milhões de comentários, mas usou build de sangramento. E tá aí, mano, tá lá, é uma opção do jogo, é justamente a proposta do jogo, te dar opções e formas de você descobrir, de xizar o boss mesmo. E isso acontece, né, mas essa aqui é uma reclamação que rola bastante, cara. E nós temos aqui uma reclamação recente agora também, que é, que começou lá, né, lá naquele local, naquele belo local da internet, né, no xizão, vocês sabem. Que o pessoal começou a falar que a, que a, eu ia falar Eloy também, que a Senua é feia, mano. Eu não sei de onde eles tiraram isso, tipo, a Senua não é feia. A atriz da Senua é muito bonita, por sinal, né, e aí a galera fez, tipo, uma montagem lá com ela, falou como a Senua deveria ser. E, tipo, ela tá no meio daquele caos, a mulher cheia dos problemas de cabeça, e os caras querendo um rosto como se ela tivesse acabado de fazer um skin care, passar uma maquiagem ali. Negócio nada a ver, mano. O visual da, da personagem totalmente combina com a temática do jogo. E a atriz é deveras bonita, e a personagem ainda nesse papel, que ela tá com essas expressões, com a cara toda ali, é, surrada, toda cheia de coisas, manchas, marcas. Ela ainda não é feia, cara. Mas a galera viaja, né, eu, 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 eu não sei, mano. Às vezes eu penso, pô, será que a galera tá sem jogo pra jogar? Tá, né, tendo que os jogos tão caros, às vezes o cara tá esperando uma promoção de jogo que ele queria jogar, eu não sei de onde surgem esses focos de reclamação, né. Mas isso tava acontecendo com o Senua também, é bem recente, né, porque o Hellblade 2 vai sair agora. Polêmicos, né, é tosco. E, nós temos aqui uma reclamação de Resident Evil, e eu também pensei em comentar do fato do Resident Evil 5, que a gente teve recente da IGN, falando dele se passar na África e tal, e que ele não deveria acontecer, porque a maioria dos inimigos que você derrota são inimigos, né, pretos e tal, e que isso não poderia. Essa daí é outra polêmica muito inútil, mas tem uma que eu achei mais, sei lá, aleatória no mínimo, que foram reclamações de visuais amarelos, tá ligado quando você vê uma escada no Resident Evil 4, por exemplo, ela tá pintada de amarelo, que é pra indicar que ali você pode subir, ou caixas, ou armazéns, né, tipo os guarda-roupinha que você tem, ali uns lockers que você tem, que ele mostra que você pode interagir, que vai ter item. E a galera, tem gente que reclama disso também, dessa informação do amarelo ali mostrando, né. Eu não sei se isso é desativável nos menus, se for é uma opção até que pode ser interessante, se você se incomoda você vai lá e desativa, eu não sei se tem, porque eu sempre geralmente jogo jogos no modo padrão, mas isso gerou uma discussão, gerou tanto uma discussão, que até os desenvolvedores falaram sobre isso, cara, que é porque a gente, é o que eu falo, cara, a gente que é mais entusiasta, ou mais vidrado em jogos, a gente esquece que existe uma massa que eu acho que é maior que a gente, que é a galera mais casual, e eles falam, e isso realmente acontece, cara, se você for ver, e o Resident Evil não é um jogo com uma proposta pra ser difícil, você tem modos de dificuldade, então ele quer abraçar essa galera casual também, diferente do jogo que a proposta é realmente ser difícil, né, e eles falaram que em testes, né, eles conseguem ver algumas coisas que eles fazem, que pessoas ali, que são aquelas pessoas, assim, que não são viciadas em jogos, né, eles colocam pra jogar, e as pessoas às vezes levam 45 minutos pra tentar abrir uma porta, pra ver uma coisa que eles não conseguem ver, então nesses testes eles falam, cara, tem uma necessidade disso, porque é algo que um público ali maior vai se frustrar, vai se frustrar com o jogo, a gente que, pô, é manjado, a gente sabe muito os padrões das coisas, a gente sabe muito automaticamente, às vezes até umas escolhas de design que acontecem no jogo, né, meio que automático, sei lá, às vezes você ter, vou dar um exemplo, você tem um precipício ali, e dependendo do jogo, você vai naquele precipício olhar, porque às vezes pode ter um item ali embaixo, é uma coisa que a gente faz isso, mas o cara que joga pouco e não tá tão acostumado, um público mais casual, às vezes não tem esse costume, então, esse é o caso da escada, pra você progredir, os caras pintam de amarelo, isso gerou meio que uma polêmica na época, né, mas foi aí, né, muito bem lembrado aí, obrigado, inscrito, que lembrou disso aí, mas que na época, realmente, também, a galera comentou um tanto sobre isso aqui, né, e é basicamente isso aqui, essas polêmicas inúteis dos videojogos aí, né, vamos ter mais aí ao longo da vida, né, isso se, né, essa rede social aí que a gente ama não for de arrasta, vamos ter menos, talvez, mas ainda vão existir essas reclamações meio aleatórias, e é isso, pra você ter gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo pra pôr, até a próxima e tchau, tchau!